3 de Fevereiro Poderá a mente grosseira tornar-se sensível? Prestem atenção à pergunta, ao significado por detrás das palavras. Poderá a mente que é grosseira tornar-se sensível? Se digo que a minha mente é grosseira e tento tornar-me sensível, o próprio esforço para me tornar sensível é grosseiro. Por favor, observem isso. Não fiquem intrigados, mas observem. Ao passo que se eu reconhecer que sou grosseiro, sem tentar tornar-me sensível, se eu começar a compreender o que é a grosseria, observando-a na minha vida a cada dia, a forma ávida como forma áspera, como trato as pessoas, o orgulho, a arrogância, a rudeza dos meus hábitos e pensamentos. Então, essa mesma observação transforma o que é. Do mesmo modo, eu sou estúpido e digo que devo me tornar inteligente. O esforço por me tornar inteligente é apenas uma forma maior de estupidez, porque o que é importante é compreender a estupidez. Por mais que tente tornar-me inteligente, a minha estupidez permanecerá. Posso adquirir o veneno superficial da educação, posso ser capaz de recitar obras literárias, repetir passagens de grandes autores, mas continuarei basicamente a ser estúpido. Mas se eu for capaz de ver e de compreender a estupidez, tal como ela se expressa na minha vida de todos os dias, como me comporto, como meu empregado, como encaro meu vizinho, o pobre, o rico, o padre, Então, essa mesma tomada de consciência faz desaparecer a estupidez.